Olá, salve, salve! Começando mais um Radar Ao Vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje a gente recebe os guris do projeto O Bem Para Todo o Mal, uma série de vídeos onde roqueiros falam sobre paternidade. Também temos agenda com os eventos que acontecem nesse final de semana pelo Estado e ao vivo tem o som da banda Flux. Então, bora de som, gurizada! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O formato deles Na verdade são entrevistas de mais ou menos uns 10 minutos e como a gente pega vários desses convidados eles estão na verdade em turnê que eles estão passando pela cidade ou ficando um dia, dois dias então a gente aproveita essa brecha que os caras tem numa folga às vezes é num hotel às vezes é numa passagem de som às vezes o cara no meio do almoço então a gente não tem um formato fixo de captação disso né a gente aproveita às vezes por ser um personagem que é peculiar pra mostrar esse contraponto do músico do cara da figura pública que todo mundo conhece e quando o cara tá em casa ele é completamente diferente né tu mostra a realidade dele então isso é uma coisa legal e a gente nunca sabe exatamente o que esperar porque às vezes tu vê uma figura tipo o Jão quando tu vê por exemplo o Ratos tocando é um cara que é intenso é barulheiro aquela coisa e ele falando sobre filhos ele é completamente o oposto disso então é legal que a gente nunca sabe muito o que esperar é sempre uma surpresa e é legal cara a gente achou um formato que funciona bem assim e dá pra tu contar uma história diferente a cada episódio Bom a galera pode encontrar lá pelo Facebook vocês o projeto e dali o link pro canal no Youtube quais são os próximos episódios por aí Exatamente os próximos episódios que a gente já tem gravado são temos com o Tom Morse que é vocalista do A2O que é uma banda de hardcore norte-americana tem também outra figura ligada ao hardcore que é o Colin Abraham que é o vocalista do GBH que tocou aqui recentemente também e temos também o João Combe que é o vocalista do Test que é uma banda paulista um duo de grande-core também barulheira que também é pai super zeloso e tal a ideia era justamente isso era mostrar era humanizar um pouco a figura dos pais roqueiros que muita gente né às vezes não vê com maus olhos às vezes até na rua situações que tu vê assim eu costumo levar meu filho pra escolinha pra creche e às vezes o cara tá visual que a gente considera normal assim pô uma camisa de banda camisa de fora tatuagem é e às vezes o cara entra no ônibus e tu já vê que a reação das pessoas é meio estranha assim meu Deus como é que pode né vai criar outro monstro ali agora e também tem outra questão que eu acho que é fundamental que eu acho que é importante a gente refletir não só a partir dessa série mas de todas as questões que envolvem a paternidade que não importa o que tu faça isso não te exime de ser pai e de assumir a tua função de pai né não importa se tu é médico advogado roqueiro tatuador seja lá o que for exatamente é gurizada parabéns pela iniciativa aí obrigadão pelo espaço tamo aí cara junto sempre lembrando aí facebook.com o bem para todo o mal e procura lá pelos caras também pelo youtube certo galera? exatamente isso aí brigadão pelo espaço isso aí tamo junto bom agora outras dicas pra quem quer sair de casa essa dica é pra quem quer ficar nesses dias chuvoso assistindo alguma coisa além do radar e outras coisas que pintam pela web mas quem quer sair curtir um show te liga na nossa agenda e depois do intervalo tem mais música ao vivo com a Fluxy desde a infância acostumados a ser acompanhados pelas câmeras de vigilância com os olhares desconfiados dos seguranças a cada passo acordando eu lhe prometo que trarei boas notícias quando eu voltar se eu não voltar as voas e aí 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.